Bom dia, pessoal. Mais um dia lindo aqui em Beverly Hills. O que é que foi isso? Deixa eu adivinhar. Foley? Você disse Foley? Foley, você roubou um helicóptero? Eu não tava sabendo que você é um péssimo piloto de helicóptero, senão eu teria pensado em outra ideia. Eu falei que era uma péssima ideia. Ele acertou o rotor! Ai, que saco! Nossa, isso aqui é uma vergonha. Eu prefiro ser preso do que andar nesse carrinho de brinquedo ridículo de vocês. Parece até policiais diletos. Jane, aqui é seu pai. Não desliga, eu tô na cidade. E eu fui preso e... Alô? Vocês pagaram a conta disso aqui? Não tá funcionando. Não é minha primeira vez em Beverly Hills. É, eu tô sabendo. 84, 87 e depois 94. Mas o mundo tá um pouquinho mudado, né? O que veio fazer aqui em Beverly Hills? O Billy me ligou. Ele tá em perigo. O que quer de mim? Eu quero que volte a ser policial. Nós temos que ajudar. Axel, se você danificar o patrimônio público... Vocês estão num limpa-neve? A gente tá num limpa-neve. Qual é o problema? O limpa-neve é cheio de ponto cego. Tô numa missão secreta com o Sr. Axel Paul. Tá irritando um monte de gente. Por que a gente tá chegando lá? Todo mundo bem? Em segurança? É, aqui no meio não tem cinto, né? Caguei pro cinto. Vamos! A gente precisa de reforço. O que você tá fazendo? Tô chamando reforço. Que saudade de você, Axel. Transcrição e Legendas Pedro Negri